Bem-vindo ao Barbecue em Casa, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como preparar codorna assada no espeto, que é uma delícia. Dá uma olhada nessa belezinha. Aqui temos cinco codornas, bem bonitinhas, carnudas, mas elas são pequenininhas mesmo, são mini frangos. E a gente vai precisar de duas laranjas, vou utilizar também alho, tomilho e, é claro, pimenta do reino e sal de parrilla barbecue em casa. Então vamos cortar nossa laranja no meio, porque a gente vai colocar bastante suco de laranja sobre as codornas, e vamos deixar marinando pra codorna pegar esse sabor maravilhoso da laranja. Vamos agora pegar o alho, vamos separar os dentes de alho, e aqui eu vou apenas amassar pra liberar o aroma do alho. Amassando o alho, os óleos essenciais deles vão se liberar e vai aromatizar muito mais a nossa codorna. E agora é só colocar dentro da cavidade da codorna, e vamos colocar junto um pouquinho de tomilho, tomilho limão que eu tô usando. Esse tomilho traz um aroma fantástico pra codorna. E se você tá gostando desse vídeo, já se inscreva em nosso canal e comenta ali embaixo, e é claro, deixa aquele like. E após rechear todas as codornas, vamos deixar na geladeira por 30 minutinhos. Já que vamos esperar 30 minutos, nada melhor que tomar uma burguesa geladinha, né? Burguesa é aquela cerveja leve que combina com tudo, principalmente com churrasco. Passado 30 minutos, vamos temperar com azeite, bastante azeite. O azeite vai ajudar a grudar o tempero e vai trazer uma umidade. Vamos colocar sal de parrija. Eu não coloquei antes, porque senão poderia ficar muito salgado. Vamos caprichar. E é claro, pimentinha do reino fresca moída na hora. Chegou a hora de espetar essas belezinhas, porque agora elas vão para o fogo. Dá uma olhada no nosso braseiro. É um braseiro médio, não precisa estar muito forte, porque essa codorna vai assar por aproximadamente 35 a 45 minutinhos. Lembrando, dourou, você já vira ela para ir assando as outras partes. Após dourar os dois lados, vamos subir a codorna para o segundo andar da churrasqueira, deixando ela a 40 centímetros do braseiro, onde ela vai finalizar a cocção. Vamos adicionar um pouquinho de lasca de lenha, para dar aquele aroma maravilhoso. Então dá uma olhada nessa belezinha. Está sentindo esse cheiro? O cheiro está demais, gente. Estou morrendo de vontade de comer. Olha essa coxinha, super macia, douradinha. E o sabor? Isso aqui está demais. Dá uma olhada nesse peito. Olha como ficou suculento. Então se você gostou dessa receita, já se inscreve em nosso canal, deixa um joinha, comenta ali embaixo o que você achou, e é claro, o que você quer ver também. É isso aí, e até a próxima!